Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área de galera, estamos aqui, mano, pra trazer... Não pique-se-esconde dessa vez, hoje é pique-alto, né? Não, fala aí, galera. Não, é pique-alto, rapaziada. É, exatamente, pique-alto, mano. Legal. Quem já brincou de pique-alto? Diz o GR que na cidade dele se diz cada macaco no seu galho. É isso aí, né? Cada macaco no seu galho. Aqui na minha cidade é pique-alto, entendeu? Você entendeu, velho? Você pode pegar a pessoa, né, taca a pessoa, se você encostar nela e ela não estiver no alto. Eu não entendi o que ele falou. Se eu pegar a pessoa, se eu acertar a pessoa e ela não estiver no alto, eu já eliminei. E eu vou ter que tentar pegar todos eles aqui agora, antes de eles tentarem subir. E eles não podem ficar, mano, tipo, por muito tempo. E eu não posso também, é... ficar aguardando o cara, assim, pro cara descer, entendeu? Eu tenho que ficar rodando o mapa e eles não podem ficar em cima da mesma plataforma lá por mais de 10 segundos, beleza? Beleza. Então vai ser uma parada bem corrida o tempo todo. Então deixa o like, mano, se inscreva aqui no canal. Qualquer coisa a gente pode fazer também em outra coisa. Outro cenário, tipo, sem ser spawnado, os pallets, a gente faz no meio da rua. A pessoa vai ter que se virar pra achar lugar pra subir, beleza? Comentem aí se vocês gostarem e a gente traz mais. Pode crer, o canal de todo mundo aqui vai estar na descrição. Passem lá também pra dar aquela fortalecida. E é nóis. Bora lá. O negócio é o seguinte, hein, galera. O negócio é o seguinte. Eu vou ficar com a minha faquinha aqui, ó. Vai ter que correr e subir no palco. Se estiver no chão, eu posso matar. Eu posso, entendeu? Tiro o goodmode. Não, nem precisa ser o goodmode. Não, só se quiser, mas nem tira o goodmode não, porque a gente já anda, entendeu? Vai. Um, dois, três e já. Corre, 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 corre. Vai ser agora, meu parceiro. Vai ser agora. Esse Black Power aqui vai ser o primeiro. Ah, tá me da trás. Tá me da trás. Ai, meu Deus do céu. Esse Black Power aqui vai ser o primeiro. E que miserável. Ah, eu tinha coberto. Quase que ele me pega, velho. Cadê? Cadê? Ah, lá, lá, lá. O outro, lá. O outro aqui, ó. Miserável. Caraca, isso aqui vai ser muito difícil. Pô, que vermelhinho. Ai, 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 sobe, sobe. É, que miserável. Nossa, uma oreca. Quase que eu peguei uma oreca, mano. Aqui, 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 aqui. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei o branquinho. Peguei o branquinho. O branquinho já tá fora. Não, 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 não. Tá entrando roxinho, roxinho, roxinho. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Nossa, nossa, Ted Snow. Foi pouco, mano. Foi pouco, viu? Cadê, 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 cadê? Tá marcando muito, Zé. Cadê, cadê os caras, velho? Tá marcando muito, doido, hein? Que, 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 miserável. Quase, velho. Quase que eu pego o miserável. Ah, miserável. Quem é o roxinho? Tá pra trás, tá pra trás. Ih, começou. Invade, tá de zola, tá de zola. Eita, eita, moreca. Volta aqui, miserável. Ai, meu Deus do céu. Velho, que cagado, velho. Lucão tá de zola, Lucão tá de zola. Lucão saiu. Vem, moreca, vem, moreca, vem, moreca. Você vai ver. Nossa, velho. Caraca, o moreca tá muito cagado. É verdade. Quase que eu pego muito alto. O moreca tá muito cagado, mano. Cadê? Falta o Ribeiro já foi. Falta o Ted, o GR. O GR tá marcando lá no fundo, lá, hein? Tô não. Eu já sei três, hein, já. Então eu tô confundindo você com o Ted. Deixa eu entrar no lugar do Lucão. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí no lugar do Lucão, hein. Beleza. O Branquinho aqui tá no lugar do Lucão, por enquanto. Eita, caraca, o Ted tá muito bugado. Ele tava bem aqui onde eu bati, ó. Tá bem, bem. Eu fico ali também. Ai, meu, ai, meu ruim. Ai, nossa, eu quase despedi. Cadê, cadê o moreca, moreca, moreca? Deixa eu matar. Aqui, ó, aqui, ó. Ai, só, só, só. Miserável, miserável. Aqui os caras, aqui, ó. Eita, Ted, eita, Ted, eita, Ted. Os dois subiram no mesmo lugar, velho. Eeeeee! Como que não pegou? Tá muito lagado. Como que não pegou? Vocês viram isso aí, não? Eita, 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 volta, volta. Como você é burro. Miserável, velho. Ele pulou pra braço, ele pulou pra braço. Nossa senhora, Caecas. O moreca tá abusado, mano. O moreca tá abusado, velho. Ai, tô salto toda noite. O moreca tá abusado, velho. Acho que isso aqui tá muito perto, tá ligado? Aí fica mais difícil. Mas cês podem, cês podem, cês podem perder, cês podem perder. Cês já te pedou, mas não pode, né? Eu acho que pode. Caraca, mano. Isso empurga, isso empurga, mano. Para, doido. Para, para. Opa, esse aqui já foi. Ah lá, não pega. Eu acertei ele, mas não pega nele. Ai, 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 ai. Eu acerto o cara, mas não pega, mano. Olha só que miserável. No cilho, no cilho, no cilho. Pronto, já era pra ti, ó. Não destrói não, os paletes não destrói, não. Destrói? Aí. Pega o martelo. Matelo não destrói também, não. Matelo de top? Eita, eita, eita. Ai, cai. Aqui, aqui o Ted. Cara, o Ted é miserável, mano. Ele só vai nos pertinhos. É claro. Vamos deixar o TJ2. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer um... Ai, 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 ai. Meu Deus, eu quase... Tô com a Lucina aqui, tô com a Lucina aqui, mano. Tô com a Lucina. Sai daí, sai daí. Olha aí, não pega nos caras, mano. Não pega nos caras. Me derrubaram aqui, ó. Pegou, pegou? Pegou. Volta, volta, volta. E a rota olímpica no mapa. Tem jota bugado, tem jota bugado, tem jota bugado. Peguei, 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 peguei. Peguei. Ted, que peguei também? Pô, velho, tem jota bugado pra mim, mano. Peguei três já, peguei três já. Falta o GR, falta o GR Hippero. Peguei, peguei, peguei. Antes de subir. Peguei, só falta o GR Gamers. Vou dar um espaço. Peguei, 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 peguei. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Agora eu vou correr. Agora eu vou correr. O quê? Na hora que eu falar já, Ted, você já vem. Tá. Um, dois, três e já. Corre, 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 mano. Corre, corre, Ted, os outros amigos. Ah, não, olha o GR, está de... Ah, pô, o GR tá correndo no Fast and Run ali, mano. Ih, Ribeiro, sai, 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 sai. Sai, toma aí. Porra, não, vai ser errado. Peguei Ribeiro. Eu não, eu não. Vai fazer maldade. Ah, vai fazer maldade. Ah, vai fazer maldade. Pra mim, não me pegou não. Eu não vi, então eu não posso provar. Não posso provar. Eu não vi, eu não vi. Bateu num outro ali, doido. Isso é uma sacanagem. Eu não sou grande, pô. E aí, Ribeiro? Tu não me pegou não, pra mim, não. O cara tá ali em cima, tipo, conta ali, ó. Eita, de frente com ele. Isso aqui é o Ribeiro, hein? Pegou não. Pegou não, ele matou no palo. Ele tá olhando aí, mano. Que marcar, acabei de chegar aqui, seu pedro. Vai pro lado, vai pro lado, tá doido, né? Ah, não, 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 você tá de sacanagem. Pegou uma oreca, pegou uma oreca. Pegou uma oreca. Eita, matou o cara, pô. Ter necessidade disso, pô. Que merda, hein? Eita, vem cego. Que isso? Ah, você fica junto comigo, mano. Sai daqui. Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Ah, não, ah, não. Aí, ó, aí, ó. Aí é sacanagem. Aí, não, o cara me empurrou. Não vale também. Agora pode sacanhar. Sacanhar com ele também, pô. Vem, Ted. Vem, Ted. Aqui, ó. Desci aqui, Ted. Eita, 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 eita. Eita, o Geila, o Geila, bugadão. Peguei. Ah, nem acertou pra mim, nem acertou pra mim. Acertou, eu escutei um negocinho. Eu também estou, eu também. Eu nem fui pro lado. Ele tá marcando nós dois, pô. Ah, tô. Eu troquei, troquei. Não pode ficar muito tempo em cima do mesmo palete, não. Eu vou trocar agora, troquei. Eu troquei, eu troquei. Ah, ele subiu também no palete. Pegou, pegou, pegou. Eita, eita, só falta eu? Aham. Vem, 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 vem. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Eita, 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 eita. Uh, quase. Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Cadê, cadê, cadê? Vocês estão me confundindo. Eu tô confundindo o G.R. com o Ted. É pra ficar difícil. Só tem esses dois? Não, 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 não. Tô tentando fugir dele o máximo aqui, mano. Eita, o Ted tá bugado. Oxi. Oxi. O Ted tá bugado. Ah, que venha atrapalhando. Ah, eu tava longe, mano. Você me errou, você me errou, você me errou. É que que é mentiroso, velho. Cadê? Sai daí, sai do meio, sai do meio. Ai, do meio. Oxi. Deixa o Ted no outro tentar me pegar aqui. Tá marcando, né, velho. Tá marcando, né, velho. Não, marcar eu não tô chegando, não. Ainda. Caraca, olha isso. Olha isso, que bugado. Olha isso, que bugado. O Ted tava... Pegou de novo. Você tava batendo aqui, ó. E eu tava aí nesse pallet aí, você tava batendo. O Ted tá muito lagado. Mas o Ted no outro pegou todo mundo também, galera. Com o bug dele, mas pegou. Beleza? Galera, você curtiu. A gente vai tentar fazer em outro lugar, entendeu? Numa parada mais alta, não sei. Na rua, que não tem lugar spawnado. Aí todo mundo vai ter que se virar pra achar um lugar alto pra poder... Acho que vai ser mais divertido. Então, se você curtiu, quer mais, deixa aqui embaixo nos comentários, mano. Deixa o likezão e compartilha. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho